Cinco, quatro, três, dois, um... Eu estou perdida. Vocês acham que alguém já teve uma ideia brilhante do que a gente vai fazer, não? Não, mas acho que devíamos fazer algo assim mais sério, acho que chega numa altura em que já não dá para andar a brincar, não é? Eu acho que uma coisa dramática é... funciona sempre. Uma sério do tipo, uma pessoa que se suicida? Por exemplo, uma pessoa que caia de uma janela e fica... ponta no chão. Ou então fazer uma coisa mais à sério, assim, alguém que queira comprar o pavilhão atlântico, que acho que está... Sim, se agora... é, exato, e se agora está na berra e tal, acho que sim. Onde é que é mais barato? É deste lado ou do outro? Por favor, chame o seu chefe que quer comprar o pavilhão atlântico. Já! Não tenho o tempo do mundo! É assim, uma coisa que agora com esta história toda da crise, podíamos era andar aí pelas ruas e ver, pá, o pessoal que por necessidade está a pedir na rua. Os mendigos! Há muita gente jovem na rua a pedir para poder pagar as propinas. Por exemplo... Para mim já é janeiro, está o frio de rachar, parece que o pinteiro se uniu para me tramar... Não precisa de ser muito! Qualquer coisa já ajuda! Por favor! Podem ajudar! E a gente não pode esquecer da história da Alfredo da Costa, não é? Sim, a maternidade também dava outra boa peça jornalística, porque também é um absurdo, não é? Queremos parir aqui! Queremos parir aqui! Queremos parir aqui! Queremos parir aqui! Está a televisão! Ai, tão lindo! O que é que vai ser de nós? E agora? Ai! Alguém ia pensar no dia de ontem e num dia chuvoso? Sim, um plano, olhar para o horizonte, para nada. Só falta chuva no teu plano. Pois! Está mais a reja. Mais alguma coisa que vocês lembram? Hum... Não! Alô mãe, tudo bom? Não, tô em Lisboa, tô em Lisboa, tá muito frio aqui, uééééééé, então como é que a gente termina, sei lá, entra fim aqui escrito? Sim. E depois? Tá. Voilá. Só tem que gostar.